Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse primeiro de tudo, vídeo sobre o Icardi e o Maxi Lopes. Vocês são bons. A gente vê que quando a pessoa gosta do canal, ela dá o like dela, entende o negócio e beleza. Agora quando a pessoa não gosta de alguma coisa, ela faz questão de deixar muito óbvia o não gostar dela. Primeiro de tudo, o Rafael não estava comigo na hora de gravação do vídeo. Obviamente, quando eu falo Icardi, herói do povo, meu irmão, tá explícito que é ironia. Explícito. Eu não preciso... Ironia não deveria se explicar. Eu só devia pegar no ar, né? Porque estava claro que era ironia. Mas, mesmo assim, eu deveria ter me explicado melhor. Na parte final do vídeo, eu falo sobre, de uma maneira mais séria, que um erro não justifica o outro. É óbvio que a postura do Icardi, da Vandanaar, foi execrável, tá? Mas, teve muita gente defendendo o Maxi Lopes ainda, cara. É lógico que o Talarico tem que se lascar. Você não pode defender nenhum dos dois, né? É lógico que o Talarico tem que se lascar, né? Mas, quando eu falo assim, abre-se o precedente pra que outro tipo de análises sejam feitas. Porque, se ele foi assim com o Rivaz, ele pode ter sido assim no conviver da família dele, no seio familiar, entendeu? Então, diferencia as coisas, tá? Se você se ofendeu, eu peço desculpa, tá? Eu peço desculpa a quem eu ofendi. Mas, se você quis falar de mim, da minha família e essas coisas, eu sinto muito por você. Eu só tenho pena, tá bom? E, enfim, vida que segue. Não vou apagar o vídeo. Foi só uma ironia, tá? Não estamos nos aproveitando do assunto. O assunto tá em alta. A gente fala de assunto que tá em alta. Se você quer ver vídeo sobre racino, a gente já fez vários antes disso aqui. Antes de ser moda. Então, quando você vai falar de alguma coisa, acusar a gente de algo, tenha ciência do que você tá falando. Então, o mínimo que você faz é pesquisar. Racismo Futirinhas. Bota aí na busca do YouTube, vai aparecer vídeo sobre isso antes. Então, faça isso antes de querer apontar o dedo e julgar o outro, sendo que você não tem conhecimento sobre a causa, tá bom? Beleza? E agora? Agora a gente vai falar... Outra treta. Outra treta. De dois gigantes da internet do Brasil. E acaba caindo no mesmo assunto agora, tá? Sim. Por causa do Felipe Neto, falaram do Neymar. Porque todo mundo sabe da situação que está ocorrendo. Teve o caso do George Floyd nos Estados Unidos e gerou tudo isso que está acontecendo agora. Teve o Miriam João Pedro aqui no Brasil. Também. Acabou tendo uma viralização muito grande sobre esse assunto. E cara, querendo ou não, é um assunto importante. A gente vai acabar falando disso. É igual falar de pandemia, cara. É o assunto do momento. É um negócio que vai e volta também. Sempre teve aquela vez do Daniel Alves que jogaram a banana pra ele. Sim. A gente faz vídeo sobre isso na época. Então, é complicado você falar sobre um assunto que está em alta, porque parece que você está querendo se aproveitar do assunto e não. Você lembra que naquela época também teve gente se aproveitando do movimento. Olha lá. Fizeram camisa. Venderam camisa. Sim. Você fica esperto que eu ia ser presidente também. É. E outra. Essa parada toda aí. O Neymar postou foto comendo a banana, etc. Eu vou falar sobre a postura do Neymar, tá? A gente vai falar sobre o que aconteceu entre eles. E sobre o Felipe Neto também que a gente acaba falando. É, primeiro tem que contar o que o Felipe Neto foi fazer que deu todo o rebuliço. É. É. Vamos lá. O que aconteceu? Teve todo esse caso e tal. As pessoas começaram a se manifestar sobre as situações, tá? É óbvio que não se passa pano pra esse tipo de coisa. Nem pode, né? E aí o Felipe Neto, no alto do seu ego, achou que... Agora ele é o presidente da internet brasileira, né? Que o que ele fala é lei. Sim. Infelizmente é muito complicado você agir dessa maneira, entendeu? Beleza. Ele falou que o Neymar deveria ter se manifestado, que ele estava em silêncio, todo mundo falando sobre isso e quem deveria falar não está falando e tal. Até que, eu esqueci o nome, peço perdão, um tuiteiro negro falou isso pra ele, né? Que ele não pode ficar exigindo postura do Neymar, sendo que não é lugar de fala do Felipe Neto sobre isso. É um lugar de fala do Neymar, que é negro, né? E aí o Felipe Neto apagou o tal tweet, mas depois as pessoas começaram a falar que não não ia falar nada. Ele falou assim, ah, eu pago meus impostos, não sei o quê. Aí vamos lá. Eu vi primeiro, e eu não vejo só coisas que eu me identifico, eu vejo muita coisa. Primeiro eu vi um vídeo do Bruno Formiga, falando sobre como que a gente vai cobrar postura de jogador de futebol. E aí o Bruno Formiga, e isso abriu muito meus olhos, eu até tinha uma ideia, mas ele foi mais profundo e me impactou. O Bruno Formiga foi na base. Como é que a gente vai exigir de um jogador que hoje faz sucesso e a gente fica cobrando certas posturas dele, sendo que a base dele, estudo, foi muito defasada. Quando a gente pega caras que são diferenciados, tipo o Sócrates, o Ricardinho mesmo, o Rogério Sene, que são esclarecidos, a gente usa como exceção, tá? O Paulo César Caju, tem esses caras. O Caio Ribeiro, eles são exceção, porque eles tiveram uma base diferente, eles foram estudar, o Tostão, eles foram estudar, tá? E geralmente jogador de futebol, o estudo deles é muito defasado, eles treinam mais jogando do que passam tempo estudando, tá? Muitos abandonaram a escola, você vai pegar a história de vários jogadores, saíram da escola no final do primário, não terminaram o ensino médio, não terminaram o ensino fundamental. Como é que a gente vai pegar agora e ficar falando assim, esse cara tem que se posicionar, esse cara tem que falar, sendo que ele não teve aquela base, tá? É claro que todo mundo pode buscar o conhecimento, é claro que todo mundo pode buscar o estudo, mas não é a gente que tem que ficar exigindo dos outros certos tipos de postura, porque é público, entendeu? Porque tá na moda e etc, porque tá todo mundo falando. Se eu não posso chegar, e o Neymar é só um detalhe, eu não posso chegar, sei lá, falar um jogador qualquer aí. O Ricardo de Vila é esclarecido, eu falo o Ricardo de Vila, mas... Você quer um esclarecido? Não, o que não seja, é normal, um jogador normal, um jogador normal. Um cara que tá mais aí pro futebol. O David Neres, vai, por exemplo, eu só tô dando um exemplo, tá? Eu não vou chegar pro David Neres e falar, você tem que se posicionar, porque você é negro, não sei o que, é coisa que você é negro. Mas é o caso, cada um, o indivíduo, já fala, indivíduo, você tem a sua consciência, você acha que você tem que falar, você tem que se expressar, você tem que lutar pela causa, às vezes o Neymar acha que não tem. Ou acha que não deve se falar sobre isso, por exemplo, o Gabriel Jesus falou, o Gabigol falou, tá? Eu vi um vídeo do Mauro César falando que os jogadores deveriam se posicionar, mas pega, assim, a base do Mauro César de estudo e pega a base dos outros jogadores. Mas eu acho que isso nem é base de estudo, é mais base da consciência do cara mesmo. Não, mas assim, você cria um pensamento crítico... Porque o cara tá vivendo ali, ele tá vendo o que tá acontecendo no mundo. Sim, mas você cria um pensamento crítico, um poder de análise, conforme você tem mais estudo. É normal, né? É normal isso acontecer. Com a gente aconteceu, com as pessoas das nossas famílias não aconteceram, porque elas não tiveram estudo, né? E assim, parte de cada um querer buscar um estudo depois. Nem todo mundo pode, nem todo mundo tem tempo pra isso, porque tem que trabalhar pra caramba. Então, não cabe ao Felipe Neto exigir postura dos outros. Ele não tem que exigir de ninguém. Ele tem que fazer o dele, e quem quiser fazer como ele, faça. Não foi que nem o Caçal dos Bruxos que ele fez esse tempo atrás aí. Quem não fizesse o que ele queria, ele começa falando que ninguém tem que se posicionar. Depois, 10 segundos depois, ele já dá espetada que quem não se posicionar é cúmplice. E depois vai dar o que deu outra vez. Xingar todo mundo de uma coisa, de outra, você começa a rotular as pessoas, vai dar merda de novo. Toda vez que você polariza um discurso, é muito perigoso, entendeu? Porque você não conhece a realidade de cada um, né? É muito fácil pra ele parar e apontar dedos e exigir. Porque, assim, se ele perder coisas, ele tá bem ainda. Bem pra caramba, meu irmão. Agora, e eu nem tô falando da gente, pessoas que ganham muito menos que a gente, que vivem disso, e aí eles vejam uma certa postura que as pessoas têm. E se ela perde, ela vai deixar de alimentar a própria família. E aí você vai falar o quê? Entendeu? É muito complicado esse tipo de postura, tá? Respeito, até entendo o posicionamento, tá? Não preciso concordar com tudo, como a maioria dos casos, a gente não concorda com todo mundo. Mas é muito complicado você ir pra esse lado, entendeu? Recebeu aquela chamada de atenção, apagou o tweet, mas não mudou o posicionamento, tá? O Neymar depois foi lá, porque fizeram um texto sobre isso, eu não vi a conta que era. Só vi que o Neymar foi lá e avalizou o discurso, porque ele deu o like, né? Que ele tinha um texto falando da postura do Felipe Neto. Que ele cresceu falando sobre ódio dos outros, né? Tudo bem que era o personagem dele, de Bóculos Escuros e etc. Mas falando sobre o personagem dele que cresceu criticando coisas e ele partiu da mesma base pra fazer isso com o Neymar. É lógico que quando você fala do Neymar, vai ter visibilidade pra caramba. Ainda mais sendo um cara que você já é gigantesco dentro da internet. E você fala do maior nome do Brasil, provavelmente hoje. É o cara que mais tem seguidores. O cara que mais tem mídia. O nome mais falado do Brasil, sei lá, há 10 anos. É lógico que você vai aparecer em cima do nome dele. É lógico que vai existir uma comoção. Independente da comoção ser positiva ou negativa, vai existir. Quantas pessoas você acha que depois dessa fala, dessas tweetadas dele, do Felipe Neto, foram cobrar algum tipo de postura do Neymar? Quantas pessoas pararam pra pensar? E lógico, nem todo mundo ouviu o vídeo do Bruno. Quantas pessoas tem aquele conhecimento que o Bruno passou naquele vídeo, tá? Eu não tô nem entrando em campo político, tá? Por favor, não faça isso. Tô falando só no que foi falado, no discurso. Como é que a pessoa vai falar? Qual é a base do Neymar? Como é que ele estudou e tal? E outra, cara, o projeto do Neymar, você pode falar qualquer coisa. O projeto do Neymar ajuda muita gente, tá? A fundação dele. Muita gente. E ali, cara, é lógico, abate o imposto de renda, abaixa não sei o que. Mas não deixa de alimentar várias famílias. O problema é Covid, ele doa 5 milhões de reais. É pouco. Ele ganha muito. Porra, mas cada um, 5 milhões de reais. Não seja fiscal de doação, cara. E outra coisa do Felipe Neto, cobra todo mundo. O irmão dele, que é influenciador, não cobra. A mulher dele lá, que tem seguidora pra canal, não cobra. Então, ou você cobra todo mundo, ou você não cobra ninguém, meu irmão. Ah, mas é público infantil. Não, mas é público infantil, mas... O público infantil tem pai, não tem? Quem segue os contas lá, os pais, né? E outra, no canal do YouTube também não dá uma espetada, né? Por quê? Só no Twitter dá espetada. Porque, teoricamente, o público é diferente. Ué, mas ele não quer... E é, até assim, olhando por rede social, até é... Quem segue a gente no Twitter é de um jeito, né? É mais escrachado, tal. Mas então, ele não quer atingir o maior número de pessoas possível? Vai em todas. O posicionamento é óbvio, cara. Se você acompanha a gente, a gente vai sempre estar implícito em alguma coisa que a gente faz. Tá? Num vídeo, em diversos vídeos. Nem sempre tem que ser explícito. Algumas coisas é subjetiva. São subjetivas. Então, não se cobra nada de ninguém, tá? Principalmente num momento que a gente tá vivendo, que é bem... É complicado, entendeu? É muito difícil de analisar. É... Tem muitas vertentes. Todo mundo tem família. Todo mundo tem gente pra ajudar. Todo mundo tem gente que depende da gente. Então, é... Vamos com calma. E desse lado da história aqui, eu acho que o que o cara falou pro Felipe Neto é o mais certo. Ele não tem que cobrar o Neymar de nada. Quem tem que cobrar o Neymar é o próprio Neymar e quem tá ao redor dele, tá? Ou a própria comunidade com a qual o Neymar faz parte. Enfim. Quero saber a sua opinião, tá? Não somos donos da verdade. Pode discordar numa boa. Discorde e deixe seu comentário com devido respeito. Ofenda com respeito. Não, não pode ofender. Com respeito. Com respeito. É. Logicamente. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o seu like aí. Tamo junto. Valeu. E é nóis. E é nóis.